Olá, TV Campos, entrevista no ar. E hoje nós vamos falar sobre o quarto simpósio regional do IPNI Brasil, que está realizado aqui em Santa Maria, nos dias 7 e 8 de maio. E esse evento discute as boas práticas para o uso eficiente dos fertilizantes. O IPNI é a sigla para o International Plant Nutrition Institute, que é uma organização global que desenvolve e promove informações científicas sobre o manejo responsável dos nutrientes das plantas para benefícios da família. E para falar sobre esse assunto, recebemos aqui os professores Leandro Souza da Silva e Santos José Jacomir, Departamento de Solos da UFSM. Professores, obrigado por terem vindo, sejam bem-vindos. Professor Leandro, essa sigla, para começar, IPNI, o que é, o que ela representa hoje? Bom, tudo bem, Jair. O IPNI é uma organização, como tu mesmo falaste, uma organização sem fins lucrativos, financiada por muitas empresas que são produtoras de matéria-prima para fertilizantes e a grande missão do IPNI é justamente difundir tecnologias apropriadas para o uso racional desses produtos. Quer dizer, levar para técnicos, agricultores, os procedimentos adequados para que se possa realmente utilizar de uma maneira adequada os fertilizantes, tornando o agricultor cada vez mais competitivo e diminuindo os riscos de contaminação de ambiente, de outras implicações de um uso inadequado de qualquer insumo agrícola. E o professor Santo também está aqui conosco. Boas práticas para o uso eficiente. Esse uso eficiente significa que alguém não usa com eficiência os fertilizantes? Como é que é isso? Tudo bem, Jair? Tudo bem. Bom, em relação aos fertilizantes, nós temos a questão da dosagem, que determinadas plantas, culturas, necessitam de uma quantidade adequada para poder crescer e assim produzir os grãos que são os alimentos. Então nós temos a definição da dose, ela é importante, isso passa por critérios agronômicos, a dosagem a ser aplicada tem que ser adequada em função da demanda da planta. A forma como esse fertilizante é aplicado ao solo também vai ter impacto sobre a eficiência. Então esse simpósio visa discutir esses aspectos relacionados tanto à dosagem a ser aplicada, ao manejo do solo para que a planta cresça em melhores condições e consiga também absorver mais eficientemente esses fertilizantes que são aplicados. Quer dizer que o axômetro aqui não vale? Não. Pode complicar mais ainda. Então todas essas questões relacionadas ao manejo, é tudo baseado em dados obtidos em pesquisas. Que tipo de fertilizante você está discutindo aí? Neste evento não vai ser tratado nenhum tipo de produto especificamente. A ênfase na programação é abordar aspectos da recomendação tanto de calcário como de nutrientes, na forma de fertilizantes, para duas das principais culturas da região, que é a cultura do arroz irrigado por alagamento e da soja. Então, dentro dessa programação vão ser discutidos aspectos técnicos de como proceder para recomendar adequadamente, isso que o colega Sandro comentou, né? Como proceder para avaliar e determinar qual a dose a ser aplicada, qual a melhor forma de aplicação. Em nenhum momento o evento vai discutir um produto específico, a ABUC, né? Mas sim toda a filosofia que está por trás da recomendação dos fertilizantes para essas duas culturas. Essa análise exige tecnologia também do solo, né? Exatamente. O departamento de solos, inclusive, há muitos anos possui um laboratório de análise de solos, voltado justamente para a recomendação de fertilizantes, onde o agricultor, os técnicos, podem entregar uma amostra de solo, se faz a avaliação dos níveis dos elementos, dos nutrientes que estão presentes no solo, e depois desse laudo de análise já é um primeiro passo para fazer uma recomendação adequada da quantidade de fertilizantes. Na verdade, existe uma relação da cultura ser usada com o solo, né? Porque o solo é o suporte e nele já existe uma quantidade de nutrientes que a planta vai ter disponível durante o seu ciclo. Então, essa questão de nós definirmos uma dose única para diferentes tipos de solo já é um possível erro, né? Então, sem saber a quantidade de nutrientes que a planta vai ter disponível durante o seu ciclo, e definir dose sem saber, isso é o principal erro que pode ocorrer, né? Você pode estar superdosando, ou seja, colocando uma dose muito alta de fertilizante, nutrientes vão ser perdidos durante o seu ciclo, porque a planta não vai utilizar todos esses nutrientes, e potencializando também a contaminação do ambiente, né? É, eu acho que uma coisa importante, né? Que não existe uma receita, né? Uma receita de, ah, vou fazer um cultivo de uma determinada cultura, e para esta cultura eu vou aplicar tais e tais produtos, né? O colega Sandro comentou, é extremamente importante. Cada situação, cada cenário pode ter uma aplicação diferente de fertilizantes, ou do produto, né? Ou até mesmo da dose, ou do modo de aplicação. E cabe ao profissional, no caso, ao engenheiro agrônomo que vai fazer uma recomendação para um agricultor, ele ter um conhecimento técnico para poder tomar as decisões adequadamente, né? Ou seja, escolher qual é a necessidade, ou definir qual é a necessidade, e escolher o produto e aplicar ele de uma forma adequada para cada cenário, para cada situação que ele se defrontar. Essa questão também da adubassana, né? Ela vai mudando com o uso do solo, né? Em função das rotações de culturas, né? Você nunca vai poder utilizar a mesma dose de fertilizante durante vários anos, né? É, numa mesma propriedade, num mesmo local, o que ele faz hoje de recomendação, no ano que vem, pode ser diferente para a mesma cultura, como um reflexo das modificações que o solo vai sofrendo de acordo com as práticas de manejo que ele vai adotando. E afeta diretamente a produtividade. Exatamente, é. São dois aspectos importantes, né? A melhoria da produtividade, nos casos em que o solo não é capaz de suprir adequadamente as culturas, ou então aqueles produtores que já atingem um patamar alto de produtividade, poder manter essa produtividade com o menor custo possível, né? Ou seja, aplicando efetivamente o que é necessário repor ao solo para manter a produtividade sem que ele tenha gastos desnecessários, colocando mais do que precisa. E nesse aspecto, como é que está o Brasil na produção de fertilizantes, né? Bom, essa é uma situação também bastante interessante, né? O Brasil é um país importador de fertilizantes. Nós importamos quase, em torno de 90% do fertilizante consumido no Brasil. Países Canadá, Estados Unidos, Norte da África, Oriente Médio, Leste Europeu são os principais países produtores de fertilizantes. E o Brasil ainda é muito dependente desta importação. Então, essa também é uma das razões de se estudar e se avaliar as boas práticas para o uso racional desses produtos, né? Porque, na medida que a gente puder evitar de se aplicar onde não é necessário, também é uma maneira de a gente não depender tanto da compra de insumos externos. E, até onde a gente acompanha, né? O Brasil tem alguns programas governamentais na busca, realmente, de fontes, matérias-primas, né? De pesquisa para a produção de fertilizantes. Mas isso é uma área que leva bastante tempo para que, realmente, haja uma mudança de cenário. São muitos anos de investimentos para poder mudar a realidade que nós temos hoje. Isso aí não influi muito no preço para o produtor brasileiro? A gente fica meio escravo, né? Da política internacional, nesse caso, né? Esse é um caso bastante... Uma dependência bastante grande do mercado externo. Já houve casos em que alguns países fazem uma compra bastante grande de produtos, como a própria China, né? Que tem um mercado consumidor grande, impactante no comércio exterior. À medida que ela faz uma aquisição, um volume expressivo, os preços disparam e aí o produtor fica à mercê, muitas vezes, de uma oscilação de preço que é em dólar, né? O mercado de fertilizantes todo é regulado por preços internacionais e cotação em dólar. Então, realmente, é uma situação que o agricultor tem que avaliar muito bem, né? Quando é que ele realmente precisa colocar para, de alguma maneira, tentar gerenciar a sua propriedade de uma maneira mais sustentável do ponto de vista econômico também, né? Muito tempo atrás, eu sabia que alguns agricultores exageravam nos fertilizantes, acabavam até afetando a qualidade do solo. A consciência deles, como é que está hoje? Estão bem conscientes a respeito disso? A dosagem tem que ser exata, não pode exagerar? Bom, nesse sentido, o Departamento de Solos, né, já há muito tempo trabalha essa questão de concursos de atualizações e recomendações de adubação e calagem, né? Buscando, então, aprimorar essa questão da recomendação. Adequar as doses às exigências das plantas, né? Nós temos, como o professor Leandro já comentou, o laboratório da análise de solo. Então, a gente mantendo esse laboratório aqui na universidade, fornecendo esse serviço para poder auxiliar o produtor, né, a definir a dose, já é um grande empenho do Departamento de Solos da universidade, né? Essa questão da superdosagem, muitas vezes, passa também uma questão de que técnicos, muitas vezes, já não estão atualizados. E esse evento, né, ele vem nesse sentido de trazer informações atualizadas sobre essa questão da recomendação, da dosagem, de formas de aplicação. Buscando sempre, eu acho, a busca, né, de que produzir mais com a mesma quantidade que esses produtores estão utilizando hoje. Não sei se em relação à superdosagem. É, a gente sabe que, apesar da evolução da agricultura em vários aspectos, né, a gente hoje tem muita informação que chega ao produtor, a gente percebe que os agricultores já têm uma consciência ambiental em vários aspectos, né, mas ainda assim, a gente vai encontrar situações, regiões, né, que os agricultores ainda não têm, né, ou acesso completo à informação, ou muitas vezes uma assistência técnica que esteja mais efetiva ao lado do produtor e alguns erros ainda são cometidos. Como todo mercado, né, uma oferta muito grande de produtos, produtos de diferentes empresas, né, então isso também gera uma pressão comercial muito grande para o agricultor. Ele muitas vezes até usa sem ter certeza se realmente ele está usando o produto adequado para aquela situação. Então, na verdade, é um processo contínuo, né, nunca vai terminar, né, sempre estão lançando novos produtos, com novas tecnologias e a demanda de informações sobre esses produtos, sobre essas situações, acaba sendo constante. Então, é um processo contínuo. O que dá para destacar na programação do encontro, então? É, como eu lhe falei, né, são duas culturas, como a soja e o arroz, como o foco principal. Nesse aspecto, a programação buscou reunir pesquisadores profissionais de várias instituições aqui do Rio Grande do Sul, inclusive tem um que vem de Santa Catarina, procurando então mostrar um pouco da diversidade de opiniões, né, de diferentes instituições, como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Pelotas, Universidade de Passo Fundo, alguns colegas aqui do Departamento de Solos da Universidade Federal de Santa Maria, e um dos diferenciais desse simpósio é a vinda de um pesquisador americano, doutor Nathan Slayton, da Universidade do Arkansas, que ele justamente vem falar aqui sobre a experiência dos Estados Unidos com a rotação soja, arroz e rigado, que para nós é uma situação bastante recente, assim, em termos de área, de expansão de área, mas é uma realidade hoje já na agricultura, as regiões que eram exclusivamente produtores de arroz, hoje estão sendo cultivadas também com soja no verão, e ele vem justamente para mostrar a experiência americana sobre esse assunto e, de repente, desencadear aqui alguns estudos, algumas pesquisas, né, nessa área, que a gente ainda tem poucas informações. Mas fala só de arroz, essas são as culturas xodó do momento, né? É, em termos econômicos, né, em termos econômicos. O pessoal da soja está satisfeito, assim, né? É, esse também é uma dificuldade que a gente tem de abordar práticas de recomendação e uso eficiente de fertilizantes de uma maneira muito ampla, né? São muitas culturas, são muitas realidades, então, quando a programação foi montada, foram escolhidas as culturas que teriam uma representatividade maior em termos de área, de importância aqui para a região, para que houvesse a participação de agricultores e técnicos interessados. Este mesmo instituto, ele vai organizar um evento em São Paulo, se não me engano, na cidade de Bebedouros, focado na citricultura, porque lá, né, a produção de citros é bastante importante. Então, essa ideia do evento ser regionalizado, ele também busca atender as demandas principais da região, mesmo que existam, às vezes, outras culturas também importantes, mas não tem como atender a todas numa programação de dois dias, né? Também que a citricultura está um pouquinho baixa, né? É, conforme a região, né, tem diferentes demandas. Começou uma pressão dos americanos lá, respeito contra o suco, e diminuiu no Brasil, até a gente já mudando já de produzir. De rama, né, de rama. Uma pena, né? É, isso. Isso é um pouco da globalização da produção, né? A gente, muitas vezes, o agricultor investe em uma determinada cultura que tem uma rentabilidade hoje, daqui a alguns anos, de acordo com o cenário exterior, muitas vezes, ela acaba sendo desfavorecida e o agricultor tem que migrar para outro tipo de produção. Vai ter alguma bibliografia à disposição do pessoal que vem no simpósio? Talvez o pessoal quer levar algum livro, alguma coisa, vai ter algum sentido? Sim, o IPNI, ele também tem como um papel nessa questão da difusão de fertilizantes a elaboração de materiais bibliográficos. E existe um documento que foi produzido a partir do primeiro simpósio sobre boas práticas de fertilizantes, um livro com três volumes. Esse livro vai ser, inclusive, comercializado junto com as inscrições. Participante que quiser adquirir o livro, paga um valor a mais e recebe esse material. E existem outras publicações que eles vão trazer para comercializar no stand do Instituto durante o próprio evento. Até quando podem ser feitas as inscrições e quem pode se inscrever? É, vamos consultar aqui. As inscrições vão até o dia do evento. Ótimo. Mas até dia 30 de abril agora, tem um preço um pouco diferenciado com desconto. Essas inscrições são feitas exclusivamente pela internet, através do site do Instituto, o www.ipni.org.br. Aí, lá tem um formulário para fazer a inscrição. E todas as pessoas interessadas no assunto podem fazer. Embora o evento seja mais focado para a parte prática, a parte de recomendação. Então, destinada a técnicos que estejam exercendo suas atividades com a questão da recomendação de fertilizantes, produtores, os produtores também podem participar. E, inclusive, estudantes dos nossos cursos das ciências agrárias que estiverem interessados. Já que também há um preço diferenciado para favorecer a inscrição e participação dos estudantes. É verdade. Enquanto, extremamente importante para nós, os consumidores. É bom saber disso. Professor Leandro, professor Sandro, sem querer rimou aqui, né? Mas que rime com sucesso também, enquanto é você. Está ok? Obrigado por terem vindo. E TV Campos, entrevista fica por aqui. Sabemos que você pode rever essa entrevista na nossa grade programação e também no YouTube. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto